Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, nessa noite, nós queremos ver a Tua face, nós queremos ver a Tua glória, queremos mais de Ti, queremos ver o Teu milagre, Senhor. Preciso muito de uma chance, sei que o chão não é o meu lugar, estou cansado desta escuridão, é por isso que eu te espero, é por isso que eu te clamo, filho de dormir. Clame pelo filho de Davi nesta noite, Ele está aqui para te atender e te ouvir, meu amado. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a promesa do meu Deus, te perdi, te dar a arte, te dar a arte, te dar a arte, quero ver, porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre, eu quero ver, gritar em seu nome como café, e Ele me atenderá, me vou levar a de pé. Abra, abra os meus olhos da minha visão, eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz um milagre. Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz um milagre. Queria tanto receber, aquele que faz um milagre. Eu preciso ver, aquele que faz um milagre. Recebo milagre de Deus nesta noite. Amém. O disponível, aquele que faz um milagre. Abra, abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra os meus olhos, dá-lhe a visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Toma, toca em meus olhos Abra os meus olhos Quero olhar em sua face Esse é meu sonho Ver a Tua glória Ver a Tua glória Esse é o meu sonho Abra o meu Aconte o clamor do Teu povo Nessa noite, Senhor Nós queremos ver milagres Restoração, não quero mais Aquele que faz o milagre Aquele que faz o milagre Eu preciso ver, Senhor Abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Aquele que faz o milagre Aquele que faz o milagre O meu sonho Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Amém